Olá, no ar mais uma edição do Repórter NBR e as notícias do Governo Federal. O presidente Michel Temer deu posse a dois novos ministros. Gilberto Occhi assume a pasta da saúde no lugar de Ricardo Barros. Já Walter Casimiro Silveira assume os transportes na vaga de Maurício Quintela. Temer também possou o presidente da Caixa Econômica Federal, Nelson Antônio de Souza. As mudanças já estavam previstas. Pela lei, os ministros precisam deixar os cargos até o dia 7 de abril para concorrer nas eleições de outubro. Para o presidente, o fundamental neste momento é a preservação dos instrumentos democráticos. Sabemos todos que o Brasil tem pressa e que os problemas diante de nós exigem união e diálogo. Nós continuaremos a dedicar toda a nossa energia com os novos ministros, presidente da Caixa agora, para construir um país melhor para todos. E um país em que todos colaborem sem nenhuma, digamos assim, tendência a apartamento, a separação. Acima de todos nós está o país. Acima de todos nós estão as instituições. Por isso que eu preservo sempre as instituições. Eu preservo a imprensa livre, prego a todo momento a separação de poderes, a independência e a harmonia entre os poderes, que nós todos passaremos, mas as instituições hão de ficar. Os ministros e o presidente da Caixa, que agora assumem, seguirão ao lado dos colegas parlamentares este caminho. E por isso, o Brasil prosseguirá. Os resultados dos estudantes que fizeram o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos, o INSEJA 2017, para o Ensino Fundamental, já estão disponíveis. Só o próprio participante pode acessar o Boletim de Desempenho. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, o INEP, também divulgou os resultados dos participantes do INSEJA para pessoas privadas de liberdade. As notas do INSEJA exterior serão divulgadas até 6 de abril. Aprender sobre ética e cidadania com uma turminha muito divertida. Personagens que estão entre os mais queridos da literatura infantil brasileira. Conheça o projeto, que agora vai ser ampliado para todas as escolas públicas do país. Mônica, sua amiguinha. A Mônica, o Cebolinha e toda a turma vão para a escola com milhares de crianças e adolescentes. A ideia é, juntos, aprender sobre direitos e deveres, sobre honestidade, democracia e respeito. A minha turma é sateca, mas é sempre divertida. O programa Um por Todos e Todos por Um, pela ética e cidadania, foi ampliado. A parceria é entre o Ministério da Transparência e Controladoria Geral da União, Ministério da Educação e o Instituto Maurício de Souza. Tudo para incentivar o desenvolvimento de uma cultura ética e cidadã entre crianças e adolescentes. E o programa agora vai chegar aos alunos do ensino fundamental de todas as escolas públicas brasileiras. Desde 2008 até hoje, praticamente 10 anos, nós atingimos 700 mil crianças e agora nós queremos chegar às 48 milhões de crianças que estão estudando. Isso é uma diferença muito grande e realmente agora nós temos um programa que a gente almeja modificar a cultura do país, essa cultura que é tão necessária para que tenhamos um país mais íntegro. Todo o material é alinhado à Base Nacional Comum Curricular. Para ampliação, foram investidos no programa 2 milhões e 400 mil reais. Na verdade, a gente está assegurando a educação para a cidadania, a educação para a ética. Isso se forma durante a infância, é a vida de uma criança, na escola, no convívio do lar. E evidentemente que o Estado tem que dar a sua parte. O primeiro material que vai ser distribuído é esse gibi, destinado a alunos do segundo ano do ensino fundamental, como esses daqui. A ideia é que escolas públicas de todo o país recebam a revistinha. Ao longo do ano, mais material será desenvolvido e distribuído para estudantes do ensino fundamental de todo o país. Mostramos a revistinha para esses alunos do segundo ano do ensino fundamental de uma escola do Distrito Federal e eles aprovaram. Gosto de ler, que a gente aprende e eu gostei de gibi. O que é muito bom. E a gente aprende. A escola do Luan e do João já participa há quatro anos do programa que ensina ética e cidadania na sala de aula. As crianças levam para o dia de o que aprendem com a turma da Mônica. As crianças passam a respeitar mais, porque o trabalho do programa parte do eu com o outro. E esse momento deles se encontrarem, eles entendem que o respeito tem que partir deles. Então eles cuidam da turminha como cuidam também das outras pessoas da escola. Partindo também dos amigos, dos funcionários da escola. Eles expandem o programa para toda a escola. A criança é um mensageiro para a família, para pais, para avós, tudo mais. Então, com isso e com as revistinhas nossas, com os personagens, sem dúvida nós vamos dar uma chacoalhada, usando uma expressão mais popular, uma chacoalhada na falta de educação. O índice de confiança empresarial da Fundação Getúlio Vargas avançou para 95 pontos em março. É o melhor resultado desde abril de 2014. A maior contribuição para a alta do índice foi dada pela indústria, seguida pelo comércio. Prevenir e combater a violência e o assédio às atletas brasileiras. Essa é a meta da Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres e do Ministério do Esporte, que juntos lançaram o programa Esporte Sem Assédio. A campanha destaca a importância do Ligue 180 e lança a hashtag Esporte Sem Assédio. Denuncia. Esporte Sem Assédio. Denuncia. R$ 1.80. Esporte Sem Assédio. Atletas como Daniela Hipólito, Daiane dos Santos e Joana Maranhão participam da campanha que incentiva esportistas, dirigentes e mulheres do meio a denunciar casos de violência e assédio por meio do Ligue 180. A campanha pela internet será compartilhada por atletas e influenciadores com a hashtag Esporte Sem Assédio. As denúncias podem ser feitas pelo Ligue 180, tanto no Brasil como no exterior. O projeto que estamos apresentando hoje já é o segundo que construímos juntos. E dentro da nossa estratégia de mobilização nacional, que é a rede Brasil Mulher. Brasil Mulher, ele faz exatamente esse momento que nós estamos vivenciando aqui. O Ministério do Esporte vem e coloca também a sua disposição para que nós possamos construir para fortalecer e garantir a dignidade da mulher brasileira. É importante que o clube demonstre também essa política, essa política bem clara de que não vai tolerar nenhum tipo de atitude, de conduta que fuja a conduta esperada de pessoas que querem formar atletas cidadãos. A campanha lançada no Parque Olímpico da Barra, no Rio de Janeiro, é uma parceria entre o Ministério do Esporte, a Secretaria Nacional de Políticas para Mulheres, o Conselho Nacional de Justiça e a Rede Nacional de Enfrentamento à Violência. Ter o esporte, ter os nossos atletas, os nossos expoentes esportivos ajudando a levar esta mensagem, que é, sobretudo, uma mensagem de que há um canal para que as mulheres se defendam, para que as mulheres busquem a proteção. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Jornal da NBR, a TV do Governo Federal.